Boa tarde pessoal, 2 de novembro de 2018, o feriado de finados. Hoje é um dia muito importante, porque é o dia que nós refletimos e lembramos de todas as pessoas queridas que partiram dessa terra. Sim, são pessoas que nunca serão esquecidas em nossos corações e também elas estão nos iluminando em forma de estrela e elas nunca nos deixarão na saudade, porque como eu tenho ditado, a saudade é o amor que fica. Então eu desejo a todos do meu canal um feliz feriado de finados, que todos tomem um tempo, rezem um Pai Nosso para cada pessoa querida que já partiu dessa vida. E pessoal, vídeo novos no canal, se inscrevam lá, deem o like, um grande abraço.